Amor, eu tenho uma coisa pra te contar Uma coisa que eu fiz E que pode mudar pra sempre o rumo do nosso relacionamento Eu fiquei com a Kátia A sua melhor amiga Pronto, falei Calma amor, calma, deixa eu me explicar Depois você pode me bater, você me detona Você faz o que você quiser, mas deixa eu me explicar Você sabe o quanto eu sou ciumento E até possessivo em relação a você E quando eu te vi saindo da festa com o Marcos Pô, eu fiquei descontrolado, eu não sabia o que fazer Me perdoa Por favor amor, me perdoa Eu não sei viver sem você Como? Você me perdoa? Que ótimo amor Mas agora pra tudo ficar bem E a gente começar do zero E dar um baça nessa história toda Eu preciso saber Você ficou com o Marcos naquela noite, não ficou? Ficou, né? Ah não, eu sabia Eu sabia, na verdade eu tinha certeza Que você tinha ficado com ele Mas que bom que tudo ficou resolvido, né amor? E que agora ficou tudo bem E que você tá feliz, né? É Porque logo essa sua felicidade vai acabar Por quê? Porque eu não fiquei com a sua amiga coisa nenhuma Eu só queria ouvir a verdade dessa sua boca nojenta e imunda Lembra amor? Quando eu disse que se você não fosse minha Você não ia ser de mais ninguém Então Eu não tava brincando Quem pode zerharㅋㅋㅋㅋ Mas você vai dar porque tu acha que não quer mais nem mesmo? E aí Samuel Amém Amém Amém.